Eu Nem Ligo Do seu circo mortal Eu prossigo E não perco a cabeça Vou traçando as palavras Como eu quero e devo traçar Eles querem que eu Me afobe e confunda Mas eu ponho nas sombras Do seu circo mortal Tem que ser Da largura do arame O elemento é preciso Estrutura vital Eu sou Da largura do arame O elemento é preciso Estrutura vital Eu nem ligo Nem esquento a cabeça Vou com força nas coisas Que eu quero e devo fazer Eles querem que eu Me aborreça, estremeça E me prenda nas cercas Do seu circo mortal Eu prossigo E não perco a cabeça Vou traçando as palavras Palavras Como eu quero e devo traçar Eles querem que eu Me afobe e confunda Mas eu ponho nas sombras Do seu circo mortal Eu sou Da largura do arame O elemento é preciso Estrutura vital Tem que ser É meu nego Tem que ser Da largura Desse arame Aí O elemento é preciso Estrutura vital Tem que ser Não 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 Amã representail